Gente, vamos pescar! A gente vai pescar! Já, já eu subo. Daí quando de volta vai subir, não tá foco. Deixa eu falar, ó, vocês querem ver o nervoso? Me chama pra descer. A gente vai pescar agora. Agora, pegar uma estilápia ali embaixo. E eu tô com esse chapéu aqui de quadrilha. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal aqui. Olha, o pessoal tá lá embaixo pescando. Vixe! Eu quero ir pular aqui. Hoje eu tirei o dia pra ficar na roça. Feriado 7 de setembro. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Nossa, mas até que tá verdinho por aqui, ó. Pelo fato da seca, né? Ai, deixa eu mostrar essa rosa que tá muito lindinha aqui, ó. Ó. Que linda. Uma rosa bem... É uma cor de rosa muito bonitinho. Gente, mas a seca tá judiando, né? As plantas. Essa roseira aqui tá muito bonitinha. E eu acho que é igualzinha aquela outra lá. Tem um botãozinho. Essas rosinhas aqui tá muito bonitinha. Tá uma graça, né? Tô chegando, hein? Olha aqui. Nossa, a Lu tava com tanta vontade de fazer esse lago, né? Quando eu vim da outra vez, ela tava começando a fazer. Olha, e é aqui que a gente vai pegar. Será que é fundo? Ai, que lixo, hein? Ai, quando ele lixo, ele tá escuro, né? A água. Ó, os pneus ela usou aqui, ó. Ficou legal, hein? Cadê o peixe que pegou? Parece que não tem que ir com ração. Ficou legal, né? Ficou legal, né? Ficou legal, né? Nossa, o slide, o seca, tá legal. Ficou legal, né? Eu fico legal, né? E o peixe, olha aí, aquela água. E a pôr do meu pão de repartido pescando peixe! E a pôr do meu pão de repartido pescando peixe!